Esse ano, Dia dos Namorados será em clima de Copa do Mundo. A gente transformou o namoro em futebol. Apenta o juiz, começa o jogo! Lá vai troca de olhares, já é a pergunta quem é. Momento de tensão, vai pro ataque, pede pro amigo, pede pra amiga e consegue o zap zap! Incrível o entrosamento em campo, hein? Tô otimista com o resultado dessa investida. Começa o segundo tempo, já aparece o oi sumido e oi sumida no celular. Olha, o posicionamento do atacante está perfeito e o jogo é bonito. Bora lá então, minha gente! Tem cara de crush, foi lá e convidou pro cinema! Cartão amarelo! Nada de cinema em época de Copa do Mundo! É, tem que chamar o crush pra ver o jogo, né? Vai lá então! Chamou o crush, ajeitou a sala, preparou a pipoca, ligou a TV, a campanha tocou, abre o porta e... Gol do crush! Essa é uma homenagem pra você, que faz um golaço no coração de alguém. Feliz dia dos namorados! Volta a TV e me!